Outro acidente de trânsito aconteceu por volta das 3 horas e 20 minutos da madrugada de sábado na rua Tocantins, na Baixada Industrial em Pato Branco. Esta imagem flagra quando o veículo Opala bate em dois veículos estacionados e em seguida bate contra a porta e a parede de uma igreja, causando grandes danos tanto nos veículos envolvidos quanto no espaço religioso. Ninguém ficou ferido. A polícia militar foi acionada para atender este acidente. De acordo com a PM, o condutor submeteu-se ao teste do bafômetro que confirmou o crime de embriaguez ao volante.